Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Nathan, você está no canal DHTOOTS Tô aqui hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui no canal Dessa vez de começar corrigindo um erro que acontece com Sony Vergas Onde ele não consegue estar abrindo algum formato de vídeo Como 3GP, MP4, AVI, entre outros No meu caso, isso aqui já aconteceu com o formato 3GP Abri aqui então o programa, fui importar meu vídeo aqui para o programa Que esse vídeo aqui, que já saiu no canal, já aliás né Enfim, clique em cima do vídeo, cliquei então em abrir E aparece esse erro aqui, onde o programa não consegue estar abrindo aí o vídeo Ok, vamos então corrigir esse erro que acontece com o Vergas aí Fecha o Vergas em seu computador O programa que será utilizado pra corrigir esse erro é QuickTime QuickTime é um programa onde ele manipula o formato de vídeo Assim permitindo que o Vergas acabe abrindo seu vídeo O link para download do programa está aqui embaixo Então acessa o link que está aqui embaixo e faça download do programa Muito fácil, você vai baixar no programa Você vai entrar no site que está aqui embaixo Vai clicar aqui em download e automaticamente vai iniciar o download do programa Após baixar então o programa em seu computador Aí vem esse arquivo setup Clique em cima dele com o botão direito Vai até executar como administrador Dá permissão clicando aqui no sim Clique em seguinte Em sim Clique em instalação típica E clique em instalar E aguarde o processo ser concluído em seu computador Após finalizar a instalação do programa em seu computador Clique em finalizar Como o QuickTime é um programa que emula o formato do vídeo Não precisa você estar executando ele em seu computador E nem estar fazendo a convenção do vídeo Basta iniciar o Vergas novamente em seu computador Com o programa já instalado E seu erro estará corrigido Importe então pro programa o vídeo que não queria ser importado antes No meu caso Esse vídeo aqui Que não queria ser importado antes Agora foi importado normalmente Tanto a track de vídeo Quanto a track de áudio também Está aqui funcionando normalmente No meu caso Como eu tinha falado Meu erro aconteceu com o formato 3GP de vídeo Se no seu caso foi com MP4 AVI Entre outros formatos de vídeo Seu erro será corrigido Caso o seu erro não seja corrigido Ou se o seu universo Parem de iniciar em seu computador Aparece uma mensagem de falha Ao iniciar o programa no computador Desse instala então o QuickTime no seu computador Para algumas pessoas O programa acaba interferindo Quando vai iniciar o Sony Vergas Se seu erro ainda foi corrigido Nesse vídeo aqui Comenta aqui embaixo Que eu vou trazer outro vídeo Outra maneira De corrigir esse erro do Sony Vergas Então o vídeo de hoje foi isso aí Eu espero que tenha gostado De mais um vídeo aqui no canal Se está no canal E ainda não é inscrito no canal ainda Inscreva-se no canal aí Muito obrigado por tudo então Beleza então Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo